Fala povão, deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui, fazer todo o teste Opa, não tá selecionada a janela, vai ficar meio difícil de controlar assim né Então vamos continuar com essa série de The King of Fighters 97 No modo single play, já tá tudo ajustado né, tá bom Aqui não tem aquele submenu onde você pode colocar a barra de especial infinita Ou pelo menos eu não sei né Eu me lembro que no Playstation 1 tinha esse menu Mas aqui na versão arcade, quando você entra no modo console, não tem não Vamos jogar com o Kiyoko Zanagi Nem precisei perder meu tempo fazendo algum tipo de montagem Não vou fazer montagem pra homem aqui né, dificilmente, dificilmente Então, a mesma montagem que eu usei no gameplay anterior, eu vou usar agora Foi a Leona no gameplay anterior né Olha, ele já tava fazendo, ele tava preparando pra fazer o comando E como eu esquivei, dentro da esquiva não tem... Aí quando o cara tonteia, eu erro o combo, que beleza Falta de prática Bem, agora a gente tá jogando com um personagem apelão, dá pra gente atacar com toda confiança né cara Isso porque eu nem sei jogar com os personagens direito né Olha Ah, não pegou Nossa, você estoura a barra aqui na KOF 97 Você vê que é 95, pior ainda né 95, se você encher barra Cara, um combinho besta vai um rio de sangue Até o Street Fighter 2 Champion Edition né, que foi a segunda versão do Street Fighter 2 Mas eles já corrigiram esse problema de combo arrancar vida sempre de maneira igual, não tem Quanto maior o combo, menor ia sendo o dano Só que lá também dava pra causar um dano enorme Depois o pessoal foi ajustando Se bem que demorou muito pro pessoal realmente ajustar Ajustar o dano, ficar menor conforme o combo aumenta E eu aceito Pô Em vez de fazer a rasteira normal, você faz a rasteira e segura na diagonal Normal e diagonal e dá dois chutes Era pra encaixar, mas eu tô errando Olha, e ela veio por baixo Fazer o agarrão Nossa Eu esquivei, eu tentei esquivar nas costas dela pra fazer o misceteare E como ela pulou pra trás, saiu o yanaré normal Normal não, especial né Eu chamo de yanaré Yanaré Ele tá falando kurai né Kurai É a mesma coisa que o Soma Cruz fala lá no Castlevania Mas o Kyoly fala algumas coisas a mais É como se a gente estivesse falando toma isso e queima Não tem Vamos ver se nenhuma fatalidade acontecer, esse gimmicklee vai ser até mais rápido O cara ficou imune ao meu poder Até chegar no momento do... da ativação da hitbox dele Boa Eu fiz isso aqui logo porque ele poderia ter vencido o round E rapaz, meu copo tá vazio Não tem problema não Ainda bem que aqui na sete Pra esse... esse Shoryuki do velho aí fazer um estrago Você tem que fazer... Você tem que fazer a versão forte Ele tem que pegar o cara no chão Porque ele tem que começar... Ele tem que começar a virar no cara e depois... E depois pular e virando ainda mais vezes, não tem? Cara, é só a máquina pra ter essa precisão Vocês estão percebendo porque eu tô evitando pular, né? Eu ainda vou perder Se eu pulo... Se eu pulo e esse velho solta a bola de fogo, acabou A guspida quente Todos os personagens estão desproporcionais aqui na KOF 97, né? Os personagens estão meio grandões demais no... O ombro tá muito largo na foto Ai! Eu fiz o Shoryuki, acionou até counter pra ele, tá vendo? De novo acionou counter! A máquina tá... A máquina tá... A máquina tá fazendo... Tá fazendo os golpes tudo no momento preciso pra cortar os seus poderes Olha! Se ele quisesse... Acabava o round agora Pum! Achei que ia perder esse round, rapaz! Pum! Achei que ia perder esse round, rapaz! Especial vai cerâmã do... A дет everyone! Chacto! Achei que ia perder essa frente 2 na 8, eu tinha matado tranquilo, esse especial vai mais da metade da vida. Deu na Raider. Agora eu vou fazer o teste do Tom, antes de começar a gravar o vídeo, eu escolhi Kyo e veio a Leona nesse cenário, só que foi o primeiro oponente. Muito bem, as vezes eu lembro, o Tony me contou isso uma vez, eu não tava lá, se eu tivesse eu teria estourado de rir no fliperama. Até hoje a gente lembra, dois molequinhos jogando KOF 97 e o molequinho fez esse super do Kyo. E quando o Kyo faz, o guri gritava Roliasukita, Roliasukita, como se fosse a versão feminina do Shoryugi, não tem? Roliasukita. Roliasukita. Nossa, vai passar longe do que ele tá falando, cara. Só que... Todo mundo tem história pra contar relacionada a jogo, né cara, não tem como. Mônaco. Eu vi um vídeo no YouTube mostrando cenários reais de The King of Fighters. Eu não assisti o vídeo. Mas na hora que eu vi o título eu lembrei desse cenário aqui, né. Ah, deu tempo dele defender. Quebrar a guarda que é bom nada, né. Já vem que segura. Eu fiz no outro. Eu fiz o Roliasukita, mas não saiu o Yanaré. Só nomes corretos aqui no super, rapaz. Uma das coisas que eu não gostava, antigamente, e hoje eu até gosto. É a utilização de sons ambientes, né. Nos cenários da KOF 97. Não! A hitbox do golpe dele atingiu o pé do KOF e ele morreu. Eu já expliquei isso pra vocês, né. Uma coisa que o molecada do fliperama não admitia, né. O golpe do cara não me pegou. Eu vou fazer o meu golpe e de repente eu morro. E às vezes era tão rápido que parecia que você foi atingido pelo nada. É dizer que você pode acertar a hitbox do golpe do adversário e acabar tomando dano por isso. Porque o seu personagem não tá ainda na hitbox de dano, não tem? Tá só na hitbox de ser acertado. Tá só na hitbox de dano, não tem aissão. É por isso que acontecem umas jogadas absurdas. Agora... não vai ficar parado não é essa aqui é uma luta que a gente pode acabar perdendo algumas vezes nossa arrancou uma miséria de vida nossa máquina não quis nem saber rapaz é uma coisa que eu não gosto é que ele não faz aí eu perdi ele não faz poder seco igual outros personagens de videogame então não tem como você tentar pular por cima dele não vai fazer o poder é só em combo vamos trocar a cor do que eu acho que o que eu ia vim azul agora para você conseguir as outras duas cores do que o aqui tem que jogar no extra é a confiança de quem tem o poder mais eficiente nossa que ladrão o cara deu o cara deu metade do dos golpes que eu dei nele cara beleza eu ganhei o round mas vocês sabem que eu jamais faria esse super aí né meu controle tá muito louco aqui para ter confundido os comandos desse jeito nossa eu fui rápido demais cara que eu acho que você quer passar por cima e eu só um pouquinho mas a cabeça da vai muito a vida Olha! Nossa, ele me arranhou! Oh, ladrão! Essa estratégia funciona com a Leona. De novo? Uh! Obrigado! Muito obrigado, Iori. Como é que você abre a guarda desse jeito nos últimos 10 segundos, cara? Eu tava pronto pra perder mais um crédito. Ah, agora vivi o pior ainda. É, só tenho que confessar que eu não fazia ideia. Que se você jogar single play, só cai o Yashiro no final. Um, dois, três e quatro. Muito obrigado, pessoal! Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Estava com medo de quebrar a guarda na hora que eu acertasse o ultimo chute em baixo, aí ferrou tudo. Não! Eu vi ele abri na guarda! Tomei. É, tranquilo. Tem personagens que dão mais confiança para o jogador igual Kyo. Muito golpe rápido que esse cara tem. Será que vai ter a luta extra? Porque se você zerar com o trio do Kyo, com o Kyo, você enfrenta o Iori. Vocês viram a IA do jogo tentando me sacanear? Vindo na minha direção sem parar, velho. Eu não sei o que ele ia tentar fazer ali. Dependendo do golpe que eu fizesse, eu acho que ele ia colocar o escudo na frente. O escudo do Orochi é um dos mais rápidos. Olha, acertou um soco especial. Que safado! Que safado! é para lá rapaz, é para lá vamos ver, não, acho que não vai ter não é, se bem que não, a luta contra o Iori é depois do final vamos deixar rolar o zeramento esse é um segredinho da KOF 97 se você terminar com o trio do Kyo, tem que vencer o Orochi com o Kyo, para aparecer o Iori e aí você acaba descobrindo que o cenário do Orochi nesse jogo tem quatro variações quatro, peraí não, 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 cinco porque tem a versão do Chris, tudo pegando fogo a versão da Shermie, que está com tudo eletrificado, o de Hashiro, que praticamente é um terremoto vulcânico o do Orochi, com o poder dele em volta do cenário e a última versão tem só um símbolo flutuando no cenário, meio vazio que seria depois que o ritual foi feito e o Orochi já já foi morto de novo é onde você enfrenta o Iori tipo, depois que a luta acaba ainda fica lá um símbolo uns selos flutuando no cenário vai até a luta vai até a luta precisamos decidir quem é uma Jorte peraí, o J está perto do F aqui? porque não está não, hein, cara quem foi essa tradução? não sei se eu vou conseguir ganhar não porque eu não estou acostumado a fazer essa luta ah não, é uma é umas luzes ainda saindo do 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 cenário ah, os selos que eu falei deve ser na versão do Orochi mesmo não estou com medo de você não, campeão ah, era só uma luta? tá bom é porque no modo normal também seria uma só, né? ah, agora vocês corrigiram colocaram forte e normal escrito de maneira elas falaram que a tradução para português desse jogo não tinha nem revisão na época, cara ainda bem que os erros são extremamente poucos extremamente poucos esse não é o final verdadeiro então tanto faz qual dos dois venceu, né? o final verdadeiro desse jogo só é obtido jogando com a equipe secreta que aqui não é secreta, né? os personagens aqui estão todos bloqueados mas na 96 a equipe é secreta porque um personagem tem que ser desbloqueado com código e eu não lembro qual é o código mas eu acho que não deve ser difícil de achar, né? o código para desbloquear Shizuru e Goenitz na KOF 96 aí você pega aqui o Iori e Shizuru que é a equipe dos três tesouros sagrados, né? que eles carregam o Yasakani, Kusanagi e Yata sim, o nome do grupo do Iori era Yasakani e depois que fizeram o pacto com Orochi que virou Yagami vamos cortar logo para o final no dia no dia que seu bíceps for maior que a sua cabeça você pode se considerar um cara forte eu acho que sua saúde vai estar severamente prejudicada quando você chegar nesse porte físico aí mas tem que ser músculo não adianta ficar colocando óleo debaixo da pele não que você vai se arrepender amargamente no futuro se fizer isso e é um futuro bem próximo depois que você fizer então é isso aí, povão valeu que a culpa é até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do quietinho o link está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela valeu, povão fui!